Um grande olá a todos, e hoje a gente tá aqui pra fazer meio que uma conclusão dessa nossa série de Darwin porque eu não tô falando tanto de Darwin aqui sem um propósito a gente tá seguindo uma linha e ela vai ter um propósito muito grande e é isso que eu vou explicar hoje nesse vídeo e então o meu grande objetivo é explicar qual é a influência de Darwin sobre o futuro então a gente não tá aprendendo Darwin simplesmente pra fazer um curso de história e pra aprender algumas coisas então sobre o desenvolvimento dessa teoria da evolução a gente tá aqui pra ver principalmente o foco no futuro então, tudo isso que foi feito através da teoria de Darwin, qual é a influência disso no futuro? então, vamos dar uma olhada no que a gente já viu no primeiro vídeo eu demonstro pra vocês como Darwin era racista por que isso? bom, vai ficar mais claro no final, porque isso se completa e além de explicar então como Darwin é racista eu mostrei pra vocês como o movimento da eugenia é inerente ao pensamento de Darwin ou seja, apesar de muitos acadêmicos hoje atribuírem o movimento da eugenia como uma coisa que não surgiu de Darwin, mas que veio de outras pessoas principalmente do primo dele, então o Sir Francis Galton a gente viu já, a gente viu através da análise dos textos de Darwin que faz parte sim do pensamento dele tá, então as pessoas tentam desatribuir isso a Darwin e dizer que isso é uma coisa separada de Darwin e que Darwin nem acharia que é uma coisa consistente com o pensamento dele mas na verdade a gente viu que é e isso tá muito bem demonstrado no segundo vídeo eu mostrei como Darwin roubou as principais ideias dele do avô dele, o Erasmus Darwin e também como ele incorporou elementos de outros pensadores mas o principal propósito desse vídeo foi mostrar pra vocês que as principais ideias as ideias fundamentais que são apresentadas na origem das espécies não são originais de Darwin de Charles Darwin pelo menos no terceiro vídeo eu demonstrei como a origem das espécies não é um trabalho científico original mas sim um trabalho de persuasão pode até ser uma teoria científica mas não é uma teoria científica original como foi demonstrado no segundo vídeo e que com certeza o papel de Darwin foi introduzir as pessoas ao mundinho dele então convencer as pessoas a entrarem nesse mundo dele porque as ideias já estavam lá o propósito dele foi convencer as pessoas a aceitar essas ideias e além disso, o mais interessante desse vídeo é como ele usa então a ideia do design inteligente como premissa pra descartar o design inteligente e a gente viu então, como um leitor atento que isso na verdade só mostra que Deus é muito mais poderoso e muito mais inteligente do que a gente imaginou porque ele cria indivíduos que conseguem se autocriar no quarto vídeo eu introduzi então a ideia de darwinismo social que é então como as principais ideias da origem das espécies como a seleção natural são aplicadas à sociedade humana e eu também mostro que essa ideia ela foi apoiada por grandes capitalistas os maiores capitalistas da época e que isso vai completamente contra as morais judaico-cristãs e aqui então, o nosso trabalho de estudo de Darwin vai se juntar com o primeiro vídeo de Darwin era racista porque chega no ponto que o darwinismo social ele apoia o movimento da eugenia e a eugenia, como a gente viu no primeiro vídeo é consistente com o pensamento de Charles Darwin e assim então a gente vai fechando a nossa série de vídeos no tópico da eugenia muito que bem mas por que a gente está falando tanto de Charles Darwin e do movimento da eugenia? por que a eugenia é então esse fator que vai juntar o início com o fim dos nossos vídeos sobre Darwin? isso porque o tópico dos próximos vídeos vai ser engenharia genética eu vou trazer então um material muito completo de como a gente vai estar num futuro não tão distante brincando de Deus através da manipulação da genética hoje, por exemplo, a gente faz a manipulação genética de alimentos então a gente altera a genética dos alimentos para produzir alimentos que são melhores para nós mas agora a gente vai ver como a gente não está tão distante de fazer a mesma coisa com os seres humanos e eu acredito que esse é realmente um dos tópicos mais importantes para a gente conversar e discutir sobre o futuro então, o real motivo de nós termos falado tanto de Darwin é simplesmente porque eu acredito que se a gente não tivesse comprado as ideias de Darwin que ele apresenta na origem das espécies a gente não estaria conversando sobre esse tópico de engenharia genética ele vai seguindo uma linha, desde Darwin até os descobrimentos que foram feitos hoje e a gente está entrando em terras muito complexas então foi por isso que a gente viu tanto sobre Darwin e agora a gente vai entrar mesmo nesse tópico da engenharia genética eu espero que vocês acompanhem eu espero que vocês tenham gostado de tudo até agora e vamos ficar comigo aqui então nesses próximos vídeos para a gente ver o que é esse tópico da engenharia genética e abrir muitos tópicos de discussão sobre isso porque é realmente muito importante para o nosso futuro tá legal? Então um grande abraço a todos e até os próximos vídeos dessa série da engenharia genética